Aos policiais rodoviários federais pela exímia, dedicação e empenho na realização deste projeto Policiais contra o Câncer Infantil E gostaríamos então de chamar aqui a frente para receber a homenagem Inspetor Gilson Alves de Oliveira, chefe do Núcleo de Apoio Técnico Jurídico da Supervivência da Polícia Rodoviária Federal E presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal Regional do Mato Grosso do Sul Chamamos também a minha frente, senhor Pedro Pereira de Souza Afonso Fim, chefe substituto do NOAP Núcleo de Administração de Pessoal E convidamos também para a frente o Inspetor Clérison Soares Loureiro, chefe do Núcleo de Apoio Técnico Jurídico da Polícia Rodoviária Federal Regional do Mato Grosso do Sul Obrigado! Aplausos Aplausos Obrigado.